Bom dia, moçada, estamos chegando agora, mas agora vamos estar juntos com vocês, e vamos mandar um abraço que são o padrão de equipe, obrigado pela nossa autoridade, e a todos vocês que estão aí, sejam bem-vindos, a noite, a equipeira, e o padrão, é tudo bom, 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 bom, é tudo 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 bom, é A CIDADE NO BRASIL 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 E quando se deriva é com a razão, não me parou que eu posso se ligar. O meu peito acendei o meu dançante, o meu Deus me dê um riso que eu vou dar meu, e quando se deriva o meu Deus me destró, o meu Deus me destró, quando eu abri o seu Deus e o seu Deus me amei. Essa é a minha vida, eu já me moro, eu vim com as mãos, eu te desamir, eu te desumar, 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 eu te desumar. Eu te desumar, eu te desumar, eu te desumar, eu te desumar. Eu te desumar, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.